Então é isso pessoal, no vídeo de hoje, que eu vou mostrar mais ou menos um bocado de como é que ficou a cidade após o ciclone Luiz, e para quem não soube, houve um ciclone que passou por Moçambique antes de ontem. A partir do momento que eu estou a gravar os vídeos, esse vídeo vai ao ar ainda hoje, para vir nas pressas, então é um vídeo muito assim né, não reparem a qualidade de imagem em tudo, porque durante a semana eu vou soltar um vídeo melhor com maior qualidade, porque este vídeo quem fez as imagens também não sou eu, e tive que recolher nas pressas né, porque vão entender daqui a pouco, então não se esqueça de inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like, e é isso. Então só para quem não sabe, houve um ciclone chamado Luiz, que passou primeiro de Madagascar, e depois veio para Moçambique antes de ontem, que... Que devastou a cidade da Beira, Gaza, acredito que também Zameza, e Imbane. Esse é o terceiro ciclone em dois anos, que passa pela cidade da Beira, primeiro foi o Idai, depois passou o Shalan em dezembro, e agora está a passar o ciclone, passou o ciclone Luiz, e estou ouvindo os rumores do quarto ciclone, não sei se é verdade, não posso confirmar. Então a cidade ficou totalmente distraçada, e até o momento que eu estou a gravar este vídeo, há registro de pelo menos duas mortes, então não sei até o momento que vai ser este vídeo sobre mais mortes. Então é isso que eu disse, estou a gravar este vídeo somente para ter mais ou menos uma base, porque dentro de no máximo dois, três dias, vou soltar um vídeo mais bonito, mais bem feito, com todas as informações relevantes, como é que ficou em todos os bairros, porque em vários bairros está muito cheio, que não se passa, em várias casas água está acima do joelho, está um caos mesmo, muitas pessoas perderam casa, muitas pessoas perderam bens, houve prédios que caíram, algumas coisas, muitas pessoas, houve caras que se destroçaram, infelizmente, houve muita coisa, que sou Deus é que sabe, e muita força já agora para todos que passaram por situação difícil neste momento, acredito que todos passaram, independente de tudo. e para todos que têm familiares na Cidade da Beira também, assim como eu também, e para quem não sabe, sou da Cidade da Beira, mas no momento não me encontrava na Cidade da Beira, me encontrava em Tete, que é uma outra província, e foi ter ouro não só para os que estavam lá, mas também para nós, que temos familiares lá, sem ter informação de nada, sem ter informação de como é que eles estão, mas Deus foi maior, protegeu muitas pessoas, apesar de que houve perca de vidas, mas podia ter sido pior, o Idai foi bem pior que tudo, que foi o primeiro Ciclone, eu estava no segundo, que foi Xalane, também, que também foi, não foi tão forte assim, e agora o Ciclone Luiz, que houve falta, cortou-se a energia por dois dias, e vários bairros ainda não tem energia, porque houve quedas de postos de energia, o fornecimento de água foi, parou, por esses dias, alguns bairros já voltou hoje só, e energia nos primeiros bairros só voltou hoje, domingo, mas o Ciclone foi na sexta-feira, então, já dá para ter uma ideia que não foi fácil, sobre as festas que estavam lá, foi uma coisa bem, bem difícil mesmo, e, epa, só podemos orar a Deus, agradecer por nós, que tivemos nossos familiares bem, e orar para que Deus possa consolar as pessoas que passaram pior, perderam familiares, perderam bens, e mais outras coisas, mas, em primeiro lugar, o importante é a vida, os bens nós conquistamos, os bens nós lutamos, e, como podem ver, aí, várias árvores mesmo, porque, como eu mostrei naquele outro vídeo, para quem não viu a cidade da Beira antes do Ciclone, pode, vou deixar agora no card, para poder ver, e, epa, é, pouco tenho para comentar, acerca desse assunto, porque ainda é um assunto um pouco sensível, e, e, não quero dizer nada, que não seja com, com uma confirmação, eu trouxe mais esse vídeo, só para ter mais ou menos uma ideia, de algum vídeo mais bem feito, um vídeo mais bem filmado, mais explicativo, mostrando tudo, e, e, sou Deus para dar força a todos, e, várias casas, caídas, chapas, e, pessoas invocadas, que, e, e, ah, foi uma situação difícil, de, 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 de explicar, agora, mas, só posso, dizer, que acompanho o vídeo, vejam, mais ou menos, como é que está, e, ah, vos deixo acompanhar, aquilo que eu consegui filmar, na verdade, nem foi o que filmei, foi alguém que filmou, e enviou para mim, e, como, por causa da problema da internet, ainda não recebi os vídeos, melhores vídeos, né, com uma maior qualidade, e, que eu posso, estar aqui a explicar, e mostrar para vocês, mas acredito que até amanhã, eu terei o vídeo, o vídeo pronto, entre amanhã, depois da manhã, e, trago aqui para vocês, e, vos explico tudo, como deve ser, e, o vídeo de hoje não é alegre, como os outros vídeos, e, para quem tiver alguma pergunta, peço que deixe nos comentários, e, é isso, cumprimento do vosso supermário, e, acompanhe o vídeo. E, acompanhe o vídeo. Eu estou Entre as estrelas Entre as estrelas Eu te procurei És a coisa Mais bela Que eu já achei Me deixes bem forte Com o teu amor És a outra parte Que faltava em mim Hoje eu sou feliz Por te ter Do meu lado Agradeço a Deus por te ter colocado No meu destino, em meu caminho És minha sina, como eu te amo Escolhi a ti pra cuidar de mim Eu nunca amei ninguém assim como amou você És o meu refúgio, minha luz no escuro Escrevi essa canção pra dizer o quanto eu amo você Sabe aquela chama que se apagou? Sabe aquele encanto que desencantou? Sabe aquela mágica do amor que o tempo levou? Pois é, reencontrei todas as cenas em teu toque Tu me olhaste, eu achei logo o meu nó Muda és a melhor versão desse black nigga E o melhor de mim, tu já tens filha És a parte perfeita da imperfeição Tu és de uma outra vida, outra encarnação És a lenha e o petróleo, tu és água e o sol Podes crer, miuda Ninguém te vai amar como eu te amo, bu Ninguém te vai cuidar melhor que eu, bu Do jeito que eu te amo, nunca amei ninguém És a primeira, perceba bem Até tentei beijar algumas bocas Tentei fazer amor com várias moças Mas ninguém me completou Como tu Escolhi a ti Pra cuidar de mim Eu nunca amei ninguém Assim como amou você Será que o meu nó É? Si Sol É? O que é isso?